Nada do que ele faz, tem sentido, ele é um cara normal Transa sua figurinha repetida e gosta de saltar de paraquedas No meio da confusão, ele é tão idiota que se envolveu com um gigolô Um cara que armou um complô Mas sua índole de imbecil impediu de queimar o pavio E o barril explodiu diante de uma multidão No meio do Brasil A show Logo No meio do Brasil